Aprendi a respeitar, algo que eu ia considerar de verdade, o papel de organizações como as empresas. O discurso de que elas têm poder econômico, político para fazer e tal, que é uma forma de explicar isso, não necessariamente mostra o que é possível ser feito. Você é empresário, você é empresa, você tem poder, você tem funcionários, você tem acesso aos meios de comunicação, você tem comunicação com diversos públicos, capacidade de mobilização. Quando o Etos surge, ele começa a pontuar outras questões em que você deveria, na verdade, estar atento. E que isso seria também muito importante para o próprio empreendedor, para as próprias empresas. Nem a palavra responsabilidade social empresarial existia, não tinha essa palavra, responsabilidade social das empresas. O Etos trouxe o tema para dentro das agendas das empresas, as empresas não tinham clareza do que era, do que se esperava, tinha muita confusão ainda do que era responsabilidade social empresarial, do que era investimento social privado. Acho que o Etos traz um pouco esse olhar de que estamos falando de olhar para dentro, olhar para os próprios impactos, olhar para as relações com os vários stakeholders e cuidar dessas relações de uma outra forma. O Etos pautou esse tema, ele foi uma das primeiras organizações mesmo no Brasil que trouxe o tema e que fez com que o Brasil fosse um dos pioneiros na América Latina aprofundar essa questão. Quando você fala de projeto social, de investimento social nas empresas, isso raramente ultrapassa 1% do faturamento. Quando a gente fala de responsabilidade social empresarial, a gente fala de 100% do que a empresa faz. Suas relações múltiplas com todos os públicos e a postura ética nessas relações. Então foi um arco, na realidade, para explicar o que é o Instituto Etos. Qual é a posição das mulheres dentro das empresas? Qual é a questão de negros dentro das empresas? Não é que são coisas da raiz da nossa sociedade, de questões culturais que vão ser transformadas. E ao colocar essas questões, o Etos também está trazendo uma discussão que é permanente. As primeiras publicações sobre a diversidade das empresas, gênero, raça, o Etos tocou num ponto que as empresas não falavam e foi fundo. De fato, as empresas têm um papel, um papel histórico, um papel protagonista, mas que precisam estar, de alguma forma, permanentemente sendo convocadas, provocadas, sensibilizadas e desafiadas para isso. Uma premissa importante até para os avanços da empresa. Ah, mas eu vou ter que criar uma política para isso? Como é que eu faço? Por que eu devo fazer isso? As pessoas, a dinâmica é difícil e há algumas empresas que captam isso e avançam. Nesse momento, o grande embate foi mostrarmos que responsabilidade social não era investimento social. E para isso, os indicadores foram fundamentais. Os indicadores Etos de responsabilidade social e empresarial. Quando nós começamos a mostrar que existiam ferramentas gerenciais que, ao serem aplicadas, revelavam indicadores de comprometimento das empresas com essa visão de responsabilidade social, aí as empresas começaram a levar o Etos a sério. Os indicadores é a hora da verdade, onde você checa no concreto as intenções, as ideias, posturas, que se assemelham muito à questão da saúde, né? Quando você vai no médico, para saber como é que você está, ele seleciona os indicadores, que ele acha que são indicadores que refletem a saúde da pessoa, e manda ver como é que está, ou depois tratar. Não existe o bom e o mal nesse processo. Existe quem está e quem deseja se transformar. Nós não somos um espaço corporativo de defesa de causas corporativas, nem setoriais. O fundamental é como é que ela lida com a questão, como é que ela muda a partir dessa situação, e não esperar que a gente tenha associados que são anjos perfeitos e empresas que não têm um problema. Se eu sou uma empresa que não usa o trabalho escravo, eu não quero concorrer com uma empresa que usa o trabalho infantil. Se sou uma empresa que não suborno funcionários públicos para ganhar uma concorrência, eu não quero ter como concorrente alguém que vai, suborna e ganha aquela concorrência porque subornou o agente público. Quando o Eto tem na missão dele que as empresas têm que ser parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável, isso não é uma questão ingênua. Isso é uma questão que, se a gente chegar nessa sociedade, as empresas também vão ter um outro papel, elas vão ter outros mercados, elas vão ter outras condições de avançar. Temos hoje vários exemplos de empresas que mudaram de postura, limitaram programas, ações, introduziram na gestão responsabilidade de construção empresarial, levaram a sério. A partir daí, as empresas não são mais as mesmas, pelo menos as que começaram a gravitar na órbita do Eto. O Eto trouxe uma visão, uma possibilidade das empresas terem um olhar sobre o que é o país.